Sabe, Pai, senta aqui comigo Revivei este momento pra conversar contigo Sabe, Pai, a vida é tão difícil Mas tudo está no teu controle, no teu comando Oh, Pai, oh, Pai Só que às vezes o desânimo quer bater a porta A perseguição quase sufoca meu triste coração E o desprezo quer me obrigar a me trancar no quarto Desacreditar os planos que o Senhor já traçou pra mim Escute, filho O que eu tenho para lhe dizer É o seguinte Relaxa esse coração agora E acredite Que os meus planos não serão frustrados Nunca te deixei Sou teu amigo E muito mais que isso eu sou Eu te gerei Somente por aí dá para perceber Do que eu sou capaz De fazer Agora levanta Que é de pé que eu quero agora Minha glória te mostrar Vou te mostrar que eu nunca te deixei Pra que desesperar Se quando estou calado é porque Estou a trabalhar Com você Quando estás maquinando Caminhas ganho Eu vou no oculto e mudo o roteiro Pra tu saber que foi eu quem chamei Tiro do cativeiro Eu cheguei Pra mudar a história Pra te dar vitória Sou eu quem vou sobrar Sou eu quem vou sobrar Sou eu quem vou fazer Sou eu quem vou chamar E vou surpreender Sou eu quem vou abrir As portas pra você Então descansa, filho Sou eu quem sou capaz Fui eu quem permiti Essa perseguição Foi tudo que eu fiz Pra saber se lembrava E um dia me chama Pra gente conversar Que bom que tu parastes Pra conversar comigo Mudei todo o sistema Porque eu sou teu amigo Eu quebro protocolos Converso com os grandes Desmancho toda regra Eu sopro o teu nome Levante a cabeça Deita aqui no meu ombro Receba um abraço meu Porque eu sou teu Deus Filho, valeu a pena Esse nosso encontro Você não vai morrer Tem novidade pra você Agora levanta Que é de pé que eu quero agora Minha glória te mostrar Vou te mostrar Que eu nunca te deixei Pra que desesperar Se quando estou calado Se quando estou calado É porque estou a trabalhar Por você Quando estás maquiando Caminho estranho Eu vou no oculto Mudo o roteiro Pra tu saber Que foi eu quem chamei Tiro do cativeiro Eu cheguei Pra mudar a história Pra te dar vitória Vou te dar vitória Vou te dar vitória Vou te dar vitória Tiro do cativeiro